Antigo Olheiro do Benfica terá criado duas empresas para desviar fundos de assada encarnada. Não vai acreditar quem são os jogadores utilizados para estes desvios. Antes de continuar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização impactante. O Ministério Público descobriu um esquema que abalou as fundações do Benfica. Um ex-olheiro do clube é suspeito de ter criado duas empresas fictícias para desviar mais de 7,2 milhões de euros de assada encarnada. Segundo o Correio da Manhã, essas empresas não realizaram mais nenhum negócio em Portugal. As autoridades apontam que a maior parte deste desfalca resultou de comissões fictícias arquitetadas por Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira e Paulo Gonçalves. O objetivo? Inflacionar o preço de três jogadores, lesando o Benfica em mais de 5,1 milhões de euros. Os negócios suspeitos envolvem a contratação de Hermes e Daniel dos Anjos, que custaram mais de 3,4 milhões de euros. Francisco Oliveira, então olheiro do Benfica, teria usado as empresas Dribble e Oli Sports para intermediar esses negócios. Registadas na Federação Portuguesa de Futebol, estas empresas não aparecem em mais nenhum negócio desde 2017. Dribble foi usada na contratação de Hermes, enquanto Oli Sports intermediou a vinda de Daniel dos Anjos com Adolfo Oliveira, filho do ex-olheiro, assinando o contrato. Francisco Oliveira deixou o Benfica em fevereiro de 2020 e a Oli Sports cancelou seu registro na Federação na temporada 2021-2022. O que acha deste escândalo que envolve figuras tão importantes do Benfica? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. Não se esqueça de ativar as notificações e subscrever ao nosso canal para mais notícias e atualizações sobre o mundo do desporto.